E hoje eu vim te contar 14 erros que acontecem com todo iniciante na costura e que impede que você seja um bom ou uma boa costureira. Oi, eu sou a Deise Costa do blog modemod.com. Se você já é de casa, seja bem-vindo novamente. Pra você que ainda não é inscrito, já sabe, né? É só se inscrever e ativar as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E nem só de tutoriais vivem o nosso canal. Eu sei que o dia-a-dia da vida de quem trabalha com a costura, seja no artesanato, patchwork, costura criativa, costurando roupas, modelando, no mundo da costura é complicado. Acontecem muitas coisas que às vezes desanimam, que às vezes fazem a gente pensar que a gente não tem dom, que a gente não consegue. Às vezes a gente tem até um projeto legal, mas não consegue tocar pra frente porque as coisas não acontecem. Mas talvez você esteja cometendo algum desses erros ou talvez isso esteja acontecendo de forma natural e você não tá sabendo lidar, contornar a situação pra poder encontrar um novo caminho e aí continuar tocando esse teu sonho de fazer com que a costura seja o teu trabalho. Listei alguns erros e alguns problemas que todo mundo já passou que trabalha com a costura. Inclusive eu também já passei por muitas dessas situações. Fiz aqui algumas anotações, até mesmo na base do que vocês me contaram. E bem atrás eu fiz um post lá no Instagram perguntando o que mais te incomodava nesse mundo da costura. E eu vim comentar aqui com vocês. Primeiro fato que acontece com toda pessoa que inicia na costura e que te impede que você seja um bom profissional na área é o medo de cortar tecido. Gente, a quantidade de pessoas que me falam que tem medo de cortar tecido é impressionante. E assim, eu não vejo muito porquê disso acontecer porque é só um tecido. Desde que você não use tecido de cliente ou um tecido muito caro pra poder fazer os seus testes, fazer o seu treinamento, vale, gente, você comprar um TNT, comprar um tecido de retalho, usar, enfim, tecidos bem baratinhos mesmo, aquele que você nem vai ter a expectativa de fazer uma roupa pra usar, mas sim pra servir de treinamento pra você. O mais importante na hora de você cortar um tecido é você saber a posição do fio. E eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando que durdume, trama, fio enviesado. Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês verem, pra vocês entenderem a estrutura do tecido e de que forma você pode posicionar o seu molde de forma a ter o caimento que você precisa. Então você sabendo que você vai posicionar de um jeito ou de outro, você vai ter um caimento, você vai ter um efeito no seu tecido, basta você seguir as regras da modelagem, a quantidade de vezes que você tem que cortar, se é na dobra, se não é, e é só cortar o tecido. Não precisa você ter medo. Se você errar, gente, você só cortou um tecido errado. Não precisa você temer, tá bom? A única forma de você superar, aprender, errando também, sempre falo que o erro faz parte do aprendizado. Você vai aprender a forma que não deve ser feita, vai encontrar outros caminhos, vai pesquisar, vai estudar e você vai crescer em conhecimento. O erro faz parte do aprendizado, de todo esse processo, então não precisa ter medo, tá, gente? Você tem que encarar aí as suas dificuldades pra você poder crescer. Pega logo uma tesoura aí bem amolada e bora cortar tecido. Segundo item da listinha, acabamento. Dificuldades em acabamento. Gente, isso acontece. A gente tem que respeitar o nosso limite de aprendizado. A gente começa lá de baixo, pegando as coisas mais básicas, aprendendo a unir tecido. De que forma a gente vai unir pra ter um efeito, pra ter outro. Pra depois, entendendo a estrutura da peça, isso vale pra roupa, vale pra projeto de artesanato. Pra depois você começar a pensar em acabamento. Porque isso já é parte de aprimoramento, de detalhes. Que sim, é de suma importância. Eu mesmo sou uma pessoa que zelo muito pelo acabamento, pela parte interna da peça. Eu acho que não adianta você ter uma linda estampa, um belo tecido. Um modelo muito bonito de se ver ali por fora. Mas quando você vira e vê o avesso da peça, é aquela coisa toda cagada. É aquela cena deplorável. Então, gente, às vezes você nem tem o maquinário ideal pra poder fazer um tipo de acabamento. Mas você tem várias técnicas que você pode utilizar. Então, por exemplo, se você não tem um overlock, você pode fazer uma costura francesa. Enfim, uma montagem de zíper. Você não tem como fazer o acabamento do overlock ali na braguilha. Você pode colocar viés. Então, tenha alternativas. Pesquise. Busque informações. E, acima de tudo, gente, costura. É treino diário. Eu acho que tudo que você se propõe a aprender, você tem que treinar. Não adianta você querer saber tudo do dia pra noite. Você tem que desenvolver. Tem que buscar conhecimento. E, acima de tudo, colocar a mão na massa. O processo de fabricação é o terceiro item da nossa listinha. Por quê? Muita gente não consegue desenvolver um modelo justamente por não saber as etapas a serem seguidas. Então, pensando de forma caseira e doméstica. Uma costureira, uma artesã, pega um trabalho pra fazer no seu ateliê. Vou falar aqui de confecção de roupas, tá, gente? Primeira coisa que você tem que fazer. Você já tem idealizado o projeto que você vai fazer. A compra do material é o primeiro passo. E você tem que escolher um material de boa qualidade pra você ter um resultado final satisfatório. Se você vai comprar um tecido, que seja um tecido que tenha um bom toque, que seja macio, que não seja aquela coisa que incomoda no corpo. Porque não adianta, gente. É só a gente fazer a roupa. Tem que ter durabilidade. Tem que ser funcional. Tem que ser agradável de ser usado. Primeiro passo, material. Segundo passo, desenvolver a modelagem em cima de tabela de medida ou sob medida. Seja sua, seja do seu cliente. E aí, se a gente vai pra fabricação, antes de finalizar a peça, prova, ajustes e finalização. Isso falando de uma peça única. Se você for fazer uma produção, você precisa fazer uma peça piloto antes de iniciar as peças finais. Então, esse é o processo de fabricação. Eu vi que algumas pessoas me perguntaram, que tem dúvida do passo a passo, de como seguir aí pra poder chegar até o produto final. E é isso. Se tratando de uma costureira, de uma artesã que trabalha sozinha no seu ateliê. Se tratando de indústria, de grandes marcas, tem um profissional pra cada área. Então, tem a modelista, tem a pilotista, tem a costureira. Cada uma dessas etapas é um profissional que desenvolve. Próximo item da lista. Medo de pegar encomendas. Insegurança pra comercializar aquilo que você cria. Muito provável que você que esteja me assistindo já falou isso. Faz roupa pra você, faz pros filhos, faz pra família, pros amigos. Mas tem pânico de pegar encomenda ou por medo de não dar conta. Tem medo da pessoa não gostar e falar mal do seu trabalho. Enfim, é um bicho de sete cabeças que as pessoas criam em torno de comercializar aquilo que cria. É lógico que pra isso, chegar até o momento de vender, finalizar uma venda, tem todo um processo, tem várias dicas, tem todo um passo a passo. Inclusive, tem dicas aqui no canal. Vou deixar linkado aqui pra vocês abaixo no vídeo. Um vídeo que eu dei várias dicas pra você aumentar ou começar a vender os seus produtos. Então, vale a pena assistir. É muito bom quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta. Além de nos trazer uma satisfação, nos dá um retorno financeiro. Próximo item da lista, não saber precificar o produto. É uma das maiores dificuldades de quem tá entrando nessa área de fabricar, de criar e de vender. Realmente, é muito complicado. Eu não vou dizer pra você que é fácil, que é simples você encontrar um preço que seja justo e que esteja dentro do valor de mercado, que você briga com concorrente, você não esteja nem supervalorizando e nem desvalorizando o seu trabalho. É difícil encontrar esse equilíbrio. Tem uns cálculos que você tem que fazer, tem muita coisa que você tem a considerar. Tem pessoas que acham que é só aquilo que você gasta pra comprar o material, que são os custos diretos. Mas não, tem muita coisa envolvida, tem tempo envolvido, tem valor agregado. Tem também o seu tempo, tem aquilo que você acha que a sua peça vale. Tem processo aí pra você analisar até você chegar ao preço final do seu produto. Pra isso, eu vou indicar pra vocês um vídeo que eu fiz com o meu esposo, que ele é contador. E eu vou deixar aqui abaixo linkado pra vocês. Um monte de gente fala que eu falo pra caraca nesse vídeo, mas, gente, não é uma entrevista. É um bate-papo que a gente fez contando a nossa experiência. Da minha parte, trazendo a minha experiência nesse sentido e na visão dele como profissional da área de contabilidade. Iniciar vários projetos e não terminar por pular etapas. Aqui eu tô falando de ansiedade, tô falando de empolgação e tô falando de pular etapas de fato. Porque quando a gente começa a aprender alguma coisa, eu, por exemplo, tô aprendendo a fazer tricô e eu já quero fazer um monte de coisa. Todo vídeo que eu vejo de tricô, eu quero iniciar aquele projeto. Só que aquele que eu comecei, eu ainda não terminei. Aí fica parado. Aí eu começo um projeto novo, porque eu vi que eu achei super legal, que eu falei, caramba, esse eu vou conseguir fazer. Aí fica um monte de projeto parado. Então, gente, isso acontece também com quem trabalha com costura. Você quer fazer um monte de coisa. Às vezes você ainda não passou pelaquele processo inicial, de você conseguir desenvolver o básico pra poder depois pegar modelos mais elaborados. Aí o que acontece? Você não consegue finalizar a peça por falta de técnica. E aí você começa a acumular um monte de coisa inacabada. Você fica com o dinheiro parado, porque é tecido, é material que você investiu ali. E aí você não termina. E você nem usa pra servir de vitrine do seu trabalho. E nem vende. Então fica ali parado. Próximo item, criar apenas de acordo com o seu gosto e não seguir as tendências. Gente, se você tem em mente que você quer vender aquilo que você cria, não adianta você ficar só em torno daquilo que você gosta. Porque o seu gosto não vai ser o gosto do teu potencial cliente. Claro que você pode e deve fazer peças que são de acordo com o seu gosto. Até pra você usar. E eu sempre falo isso. Você servir de vitrine. Então você faz aquilo que você gosta, de acordo com o seu gosto, de acordo com o teu estilo. Até pra você usar, as pessoas verem. Vão ter pessoas que vão se identificar com o teu estilo, mas não é a maioria. Então não adianta você só criar o que você gosta. Você tem que estar de olho nas tendências, no que está em alta, no que a maioria das pessoas estão procurando. Então vale fazer pesquisa, vale entrar no Pinterest, pra você ver ali o que está em alta. Nem tudo o que eu faço aqui no canal, por exemplo, fica pra mim. Porque não faz o meu estilo. Eu faço porque está em alta, porque muita gente está procurando, porque muita gente está me pedindo. Mas nem tudo faz o meu estilo. É do meu gosto e eu não uso tudo o que eu faço. Mas se eu ficar só em torno do meu estilo, eu não vou alcançar o máximo de pessoas que eu poderia alcançar. Então seguir as tendências é primordial, gente. Porque é o que está em alta, é o que a maioria está pedindo. Aqui já é pra quem já está trabalhando, vendendo, atendendo cliente, que é não orientar o cliente sobre o que é adequado pro seu tipo físico, pro seu tom de pele, pra sua idade. É o que mais acontece é cliente pedir capa de revista, look de novela, look de filme, apresentadoras de TV. Às vezes eu vi um look na novela, quero igual, que fique assim no meu corpo. Só que nem sempre a pessoa tem a noção de que nem tudo que a gente vê serve pra gente. Cada um tem um tipo físico. Às vezes o que eu tô vendo ali na novela, ela não tem o mesmo tipo físico que eu. Então aquela curvinha bonita na cintura que fica nela não vai ficar em mim, porque o meu tipo físico é o quê? Oval. Ou então é reto, eu não tenho definição de cintura. Então, gente, a nossa obrigação como profissional é orientar o cliente. É claro que você não tem que falar assim, olha, não vou fazer assim porque não vai ficar bom. Não, você tem que fazer ele entender que daquele jeito não vai ser adequado, não vai ter o resultado que ele deseja. De forma educada, de forma a não ofender, o cliente vem com uma expectativa. E se você faz tudo aquilo que o cliente pede, sem dar as devidas orientações, no final ele vai ter um resultado que não é aquilo que ele idealizou. Mas foi porque você não fez o que ele pediu? Não, foi porque aquilo que ele pediu não era adequado pra ele ou pra ela. Então cabe a nós, profissionais, orientar o cliente. Às vezes a cor ou a estampa não fica legal com o tom de pele. Uma pessoa muito branca quer usar um nude, não fica legal. É claro que você tem que deixar o seu cliente livre pra decidir. Você dá as opções, você dá as orientações e joga pra ele, olha, você decide. Se você quiser sim, beleza, eu faço tranquilamente. Mas sabendo que o resultado não vai ser idêntico ao que você tá vendo. Então você tem que jogar as cartas, deixa o cliente decidir, e aí você joga na conta dele. Mas até pra preservar o nosso trabalho, pra depois a pessoa não falar que você não fez direito, pedir uma coisa que você fez diferente, aí você tira a sua conta de risco, tá? Mas um erro muito comum também é não calcular a quantidade ideal de tecido e também o tipo de tecido ideal pro modelo. Gente, muita gente me pergunta qual o tecido ideal pra cada tipo de modelo. Tem post lá no blog que eu dou muitas dicas de tecido versus modelo, quais tecidos ideais pros modelos ideais também. Porque se você não escolher o tecido certo pro tipo de modelo, você vai ter resultados diferentes. Então se você faz um vestido numa seda e depois você faz num tricoline, gente, por mais que você use o mesmo molde, vai ser diferente. O caimento vai ser diferente, a estrutura da peça vai ser diferente, vai vestir diferente no corpo. Então o erro comum do iniciante é justamente não saber calcular a quantidade certa de tecido. Se você faz uma calça tamanho 38 e faz uma 46, você vai usar a quantidade de tecido diferente. Se você faz uma calça skinny, se você faz uma pantalona, você vai usar a quantidade de tecido diferente, mesmo que você faça as duas do mesmo tamanho. Então o erro muito comum é esse, é errar na hora da escolha da quantidade. E aí você não consegue finalizar o trabalho porque faltou tecido na hora do corte. E também essa questão de não saber escolher o tecido ideal. Tem dicas lá no blog pra poder ajudar vocês nessa questão. Agora pra finalizar aqui, os dois últimos itens dessa lista é em relação às vendas das nossas criações. Porque eu acho que uma das maiores dificuldades mesmo é quando a gente começa a querer ir em busca de cliente e tentar vender aquilo que a gente tá fazendo. Hoje todo mundo tá na internet. Quem quer vender, precisa usar a internet pra poder alcançar o número maior de pessoas, pra poder se colocar no mercado. Hoje é primordial. É acho que praticamente impossível uma empresa conseguir se colocar, conseguir uma posição no mercado se não usar a internet e as redes sociais. Só que existem formas corretas e adequadas pra isso. Então se você quer vender o seu artesanato, as suas costuras, as suas criações, usando o seu perfil pessoal, você tá fazendo isso errado. Então não é de qualquer forma, não é qualquer rede social. Você precisa criar uma fanpage no Facebook pra você trabalhar de forma mais profissional. Ali você consegue ver todas as métricas de alcance de publicação. Você consegue se mostrar como uma empresa, como um negócio. Você consegue alcançar um número maior de pessoas. E você consegue também impulsionar publicações, coisa que você não consegue fazer no seu perfil pessoal. Aliás, a fanpage é exatamente pra isso, né, gente? Pra você não usar o seu perfil pessoal e misturar aquilo tudo. Então você tem que ter mesmo um posicionamento ali nas redes sociais, no Instagram, também se você quiser ter um canal no YouTube. Tem que ser algo focado somente naquilo que você tá produzindo. Pra as pessoas não se perderem ali em tanta informação. Próximo item são aquelas pessoas que querem fazer tudo pra todo. Gente, isso não existe. Existe. Você nunca vai conseguir fazer tudo pra todo tipo de pessoa. É pra isso que existe uma coisa chamada nicho. Público-alvo. Você tem que saber pra quem você quer vender, pra quem você quer levar o teu produto. Então você precisa definir primeiramente o que você quer vender. Define o teu produto, define o posicionamento da sua empresa, que tipo de pessoa você quer alcançar, onde essas pessoas estão. Então não adianta você querer vender vestido de noiva na feirinha do bairro. Então você precisa colocar o teu produto no local certo e apresentar pras pessoas certas. Porque muitas das vezes, na grande maioria das vezes, são produtos de qualidade, uma boa produção, só que está no local errado, mostrando pra pessoas erradas, que não estão interessadas naquilo, naquele lugar. Então você precisa se posicionar, saber exatamente que tipo de produto você quer fabricar pra vender, e colocar no lugar certo pra atingir o teu público-alvo. E não todo mundo, porque não é todo mundo que vai querer aquilo que você tá fazendo. Você tem que apresentar aquilo exatamente pra quem tá interessado em pagar por aquilo. E mais detalhes em relação à venda, não deixe de assistir o vídeo que tá aqui abaixo no canal, que tem muitas dicas. Espero que eu não tenha te desanimado, te mostrando todos os erros que normalmente acontecem com quem inicia na costura, inicia nas vendas das suas criações. Na verdade, o que eu quis fazer aqui era trazer essa realidade que eu sei que sempre acontece, aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com você também, pelo menos alguma dessas situações. Mas eu tentei comentar essas situações e trazer soluções pra elas. Não só comentar, porque a gente sabe o que acontece, mas o mais importante é a gente conseguir contornar todas essas situações e não desistir. A nossa tendência mesmo é quando depara com as dificuldades, desistir. Porque tá difícil, porque a gente não vê resultado. Mas, gente, tem um caminho a trilhar, tem um caminho, assim, a ser seguido. Não é fácil. A gente toma muito mais não do que sim. A gente vê muito mais dificuldades do que flores. Mas eu acho que a satisfação da gente trabalhar naquilo que a gente gosta e da gente poder desenvolver, ainda ter um retorno financeiro, é muito gratificante. Eu espero mesmo que as minhas dicas possam te animar e te dar uma injeção de ânimo aí. Se você tá passando por alguma dessas situações, me conta aqui abaixo que eu quero saber, tá? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.